Meu mundo, você é quem faz Música, letra e dança Tudo em você é fugaz Tudo você é quem lança Lança mais e mais e só vou te contar Um segredo Não nada, nada de mal nos alcança Mostrando você, meu brinquedo Nada machucar, nem cansa Então venha me dizer O que será da minha vida Sem você Noites de frio Dia não há E um mundo estranho Pra me segurar Então onde quer que você vá Ela Eu vou estar Amor esperto Tão bom Te amar E tudo de lindo Que eu faço É bem com você Vem feliz E você me abre Seus braços E a gente faz Um país E você me abre Seus braços E a gente faz Um país E você me abre E você me abre Tchau.